Bom dia, pessoal do canal Agrofloresta do Sertão. Hoje eu vou mostrar a vocês quem sou eu, o Agrofloresta do Sertão. Vou falar qual foi a doença que me manteve afastado daqui da Agrofloresta do canal. Vou falar qual o meu estado atual de saúde e o que aconteceu com a Agrofloresta. Eu vou falar quais são os novos projetos do canal e vou logo adiantando que vai ter muita coisa boa aqui no canal. Conteúdos especializados no bioma catunga e muito mais. Vou começar me apresentando. Meu nome é José Vanderlei. Sou daqui da cidade de Sertã e de Pernambuco. Como o próprio nome da cidade já diz, é uma cidade situada no Sertã e Pernambucano. Onde o índice de radiação solar é altíssimo, pessoal. E é nessa cidade que em janeiro de 2021, há exatamente 3 anos, eu iniciei a implantação do meu sistema agroflorestal aqui no meu sítio. Trabalhei poucas horas no primeiro ano, mas foi o suficiente para implantar uma parte da agrofloresta. Eu não moro no sítio, certo, pessoal? Moro na zona urbana, certo? Eu pegava um pouco de tempo que eu tinha, muito pouco tempo, para poder implantar essa agrofloresta na zona rural. No segundo ano, já com a saúde debilitada, eu trabalhei muito menos na agrofloresta, certo? E apesar da minha falta de manejo na agrofloresta, respondeu muito bem a minha ausência. E esse bom desenvolvimento correu por dois motivos. O primeiro foi o desenho, certo, do plantio em curvas de nível. O segundo foi a escolha das espécies adequadas ao sistema agroflorestal. Então, com essas duas escolhas, a minha agrofloresta, eu já fiz pensando nisso. Eu não sabia que a doença era óbvia, mas já fiz, investi um investimento. Como eu sabia que o meu tempo era curto, poderia acontecer que eu não pudesse ficar muito lá na agrofloresta. Então, eu investi em espécies que iam se desenvolver bem, apesar de minha ausência. E isso deu certo. A doença me deixou muito debilitado, pessoal. Essa doença foi chamada de síndrome de intestino irritável. Essa doença, ela não foi ela em si que causou todo o estrago. O que aconteceu foi que, uma demora muito grande para fechar o diagnóstico, Passei por três médicos especialistas, três gastroenterologistas. Um me deu, o primeiro me deu o diagnóstico de síndrome de intestino irritável, mas passou um tratamento, certo, muito, que não deu certo de jeito nenhum. O segundo médico que eu fui, porque esse não deu certo, é gastroenterologista. Quando eu fui nele, ele deu outro diagnóstico e passou outra medicação. E acabei só emagrecendo cada vez mais, porque não conseguia comer quase nada. Tudo que eu comia, dava muita cólica, que nem eu te falei, cheguei a ficar internado. Então, o que aconteceu? Eu fui para o terceiro médico, terceiro médico gastroenterologista, e ele passou, fechou o diagnóstico de síndrome de intestino irritável, passou os remédios para me começar a tomar, mas eu comecei a me adaptar aos remédios e tudo mais. Depois que ele me aumentou a dosagem, umas duas vezes, foi que eu consegui realmente comer bem, certo, comer quase de tudo. Então, foi isso aí que me deixou muito habilitado, muito magro, e me mantém afastado da agrofloresta, foi essa doença. Ela é uma doença que não tem cura, pessoal. Ela não tem cura. Você tem tratamento, você pode até ficar sem tomar os remédios, dependendo da situação, mas só que não tem cura. É uma doença crônica, certo? Mas tem condições de você viver, conviver com ela. Então, o que aconteceu? Eu já me recuperei uns 90%, graças a Deus, e o tratamento adequado. E, além disso, eu vou mostrar a vocês quais foram, qual é o meu foco na agrofloresta. O que é que eu vou produzir? Quais são os meus carro-chefes? O primeiro carro-chefe da minha agrofloresta vai ter ao curto prazo e ao médio prazo. O curto prazo, pessoal, vai ser o ovo. Eu vou produzir isso aí. Produzir ovo na agrofloresta. Como assim, pessoal? A partir da agrofloresta, eu vou pegar, produzir ração pra quatro galinhas. A meta vai ser essa. Produzir 100% da ração na agrofloresta pra quatro galinhas e pra estar produzindo a questão dos ovos. Galinhas, eu vou escolher quais são, quais serão as galinhas mais adequadas pra esse tipo de ração que eu vou produzir. E a primeira rentabilidade que vai ter na agrofloresta será essa. A segunda, pessoal, vai ser ao médio prazo que vai ser simplesmente... Tá passando um som aqui, pessoal. Só um momento aqui. Pra vocês... O que acontece? A frutífera, pessoal. As duas frutíferas que vão rentabilizar a médio prazo, as agroflorestas, vão ser a amora de médio porte, certo? Que eu peguei com um amigo meu, Marco Subzero, vários destaques pra plantar lá. Essa amora é uma amora que não é tão grande, certo? A fruta em si, como as amoras gigantes que tem por aí, mas também ela não é tão pequena como essas amoras que vocês encontram facilmente. Mas, por dois motivos eu escolhi essa amora. Porque eu já plantei a amora lá e elas sobreviveram à seca. É um teste que eu fiz lá. Ela passou do teste e estão produzindo, e estão produzindo, apesar de não serem irrigadas. A segunda planta, que vai ser o foco lá, a frutífera, vai ser a acerola. Uma das vantagens também da amora, que eu esqueci de falar aqui a vocês, é que na minha cidade ela é muito procurada, mas ninguém produz comercialmente ela. Tem nos jardins, nos quintais, o pessoal tem, num sítio aqui, acolá, mas não produz comercialmente. E o meu foco é produzir comercialmente a amora pra poder estar vendendo, que é uma fruta bastante procurada aqui na minha cidade. A segunda é a acerola. A acerola eu escolhi porque é resistente à seca, tem condições de plantar em sequeiro, tem a acerola lá plantada, certo, pessoal? E além disso, além de ter a acerola plantada lá, eu tenho, ela já passou no teste, ela resiste bastante, e eu vou implantar na minha agrofloresta, com todos os métodos agroflorestais, a amora e a acerola. E a acerola também, uma das vantagens dela é que ela é bastante produtiva, produtiva, produz bastante, e os dois focos aí, a médio prazo, será esse, da minha agrofloresta. E eu vou, o novo projeto aqui do canal, será bem definir aqui, que eu vou postar vídeos, os vídeos vão ter dois cunhos, vai ter um cunho teórico, cunho e o cunho prático. A primeira coisa que vai acontecer, eu vou pegar, falar sobre a agrofloresta, a agrofloresta no Bioma Caatinga, como realizar o plantio na agrofloresta, no Bioma Caatinga, com base na minha experiência prática, que eu já tenho lá. E a outra vai ser a prática em si, vocês vão ver o que é que eu estou fazendo lá na prática, no sistema agroflorestal lá no sítio. Vai ser esses dois focos, que eu vou mostrar aqui no canal, certo? Vai ser esses dois tipos de vídeo. Aí pessoal, vocês continuem visualizando os vídeos, aí no meu canal, quem não viu a sequência, da implantação na minha agrofloresta. E recentemente, eu postei um, como é que está lá atualmente, e eu vou continuar, postando e mostrando, a teoria e a prática. Então pessoal, vocês, qualquer dúvida, que vocês ficaram nesse vídeo, pode mandar nos comentários aí, que eu vou responder, viu pessoal? Até o próximo vídeo.